Em 113 anos de história, nos dedicamos à educação de crianças e jovens, com zelo, competência e amorosidade cristã. Neste momento, enfrentamos um novo desafio e precisamos nos adaptar a esta realidade de distanciamento social. Então, como nos manter unidos embora distantes? Através do ambiente virtual de aprendizagem Microsoft Teams, disponível a todos os nossos alunos. A lousa dará lugar a uma tela e, por meio dela, o sábio estudante terá acesso a Aulas online, plantão tira dúvidas, fórum de discussão, fortalecimento espiritual e emocional, atividades artísticas, culturais e de movimento. As mudanças são muitas e exigem de nós adaptação. Estamos confiantes de que em breve nossos corredores estarão cheios de encontros, alegrias e sorrisos. Enquanto isso, faremos uma grande comunidade virtual saviniana. Se conecta no sagrado! A CIDADE NO BRASIiler Obrigado.